Oh my god E aí galera, beleza? Eu não sei se dá pra me ver direito mas Aqui é o bolinho do canal Smash Play E eu vou fazer um unboxing do jogo que eu ganhei do Do canal do KGames de presente aniversário O KGames me deu um jogo chamado Cadê a ponta de jogo? Depois eu mostro Ele me deu o presente aniversário Depois de duas semanas Ele se atrasou um pouquinho mas eu Compensou já Obrigado KGames, eu agradeço Eu estou fazendo esse vídeo pra fazer o unboxing do jogo Eu já abri, já joguei já Porque eu estava sem câmera no dia Que ele me Que ele me deu o jogo Daí agora consegui uma câmera boazinha Até eu estou gravando aqui Fazer o unboxing do jogo Voltando aqui galera Com Já aqui mostrando o jogo Muito lindo Exclusivo da Nintendo Super Paper Mario Joguei bastante até Mas ele está novinho Já tirei o plastiquinho e tal Vamos ver atrás aqui ó Esse jogo eu achei muito foda Porque ele tem tipo A versão ali ó Tem a 2D que é normal E daí você pode ficar um bom tempo Na versão 3D Pra você descobrir passagens secretas e tal Labirintos Canos Portas e etc Daí Aqui a frente Está novinho Ele só está um pouco aqui que eu vou tentar tirar Depois é um pouco do Adesivo do Preço ainda Mas eu tiro depois Sai fácil A luz está bem na frente Tirar aqui esse que é contra a capa A mesma coisa aqui na frente Com aquela capa ali Olha o cilindro exclusivo Acho lindo esse cilindro Novinho Bonitão Vamos abrir aqui Beleza Vem o Aqui o manualzinho do clube da Nintendo Depois eu vejo isso Vem o Aqui mais um Manual Mais uma propaganda Mostrando Que é um jogo Que é o Super Mario Galaxy 2 Daí aqui dentro Tem o Wii Party Daí aqui tem o Super Super Mario Bros Wii Aqui tem o Netflix Eu não baixei ainda E aqui tem outro jogo que você pode comprar com o E-Point Que eu estou sendo em O E-Point Aqui tem os três exclusivos Wii Party Super Mario Bros Wii Mario Galaxy Não sei se está focando direito Aqui umas fotinha no Mario Galaxy Bonitão também Super Mario Galaxy 2 E Daí tem um manual Muito lindo também Quase Parece que ele é novo né Quase não é novo Eu deslatrei ele Novinho Se não é amassado ainda A mesma capa Vamos ver uma foto de capa Ali está certo o nosso Mario Tem algumas dicas Vamos ver Vamos ver o Contra capa aqui Contra capa não é Finalização Muito bonito Cheirando Novo ainda Fotos do jogo Como jogar Como jogar Tocando aqui a cada coisa Muito lindo mesmo Na parte da história e tal Humm reciclagem E aqui o CD DVD Novinho Novinho Bonitão De Wii Sem nenhum risco Beleza Vamos dar uma testada aqui Que Não sei se dá para ver direito Vamos ver Se ouvir nenhum barulho no fundo É o meu irmão retardado Cortou na internet Não sei se vai focar Não sei se vai focar a TV Espera ai Deixa eu ver Voltando aqui galera Ele não vai focar direito Mas está bonitão Está pegando tudo Dá para jogar sim Não não é Praticamente para jogar sim Legal Eu não sei o que está dizendo Save Ah 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 estou sem o meu Cartão de memória ali dentro Vixi Bom galera Estou sem o cartão de memória Vixi está no meu celular Já tem que achar ainda adaptador Deixa eu ver se está no wiki Não está sem Mas O jogo está pegando Como vocês estão vendo Olha aqui e tal Bonitão Valeu mesmo pelo presente Eu gostei muito Foi um belo presente de aniversário Agradeço Foi muito Bom ter ganhado esse jogo Estava sem jogo original Estou trabalhando Está difícil postar vídeo Está difícil fazer vídeo Agora que eu ia fazer Um vídeo ali Com o Kai Games O meu irmão corre Com a internet Porque estava fazendo Sei lá o que lá Arrumando os fios Sei lá Mas eu estou tentando Postar vídeos sempre É O jogo Deu um bug ali Porque eu estou sem o cartão Está no celular Que eu estou usando Para gravar Mas era só isso galera Valeu por assistirem Meu vídeo É Se gostaram de like Joinha blá 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 Visite o canal dos parceiros Tal Daí ali está o jogo Bonitão E Valeu galera Fui